Eu não vou te decepcionar Limbole minha raça o seu pé E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Lábidos me falto a você E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Hoje o mundo é ruim, mas não vê E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Muitas bandas de amor Não vou te decepcionar Eu não sou juridinha da canção Tome a bandas de amor E não sou juridinha da canção Não sou juridinha da canção Eu não˝ dependencymão Tome a bandas de amor Eu sou juridinha da canção Cêm cuzons Energia sai do celular Ao seu lado eu sou rock'n'roll E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Eu vi um escravo de você E se ainda me quiser Não vou te decepcionar Que o meu futuro pertence a você E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Só me cujo, 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 cujo E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar E eu vi uma tolherada de amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL